Olá pessoal, estamos aqui numa área de manutenção, uma área de serviços do SEB São José de Rio Preto, um lugar que antes era abandonado e pelo menos de acesso apenas ao pessoal da manutenção, uma zona entre aspas morta do colégio, em que nós professores e alunos do segundo dos anos, nós desenvolvemos um projeto de uma horta urbana, aproveitando um espaço então abandonado pela escola. E o detalhe que nessa horta urbana a gente deu preferência, utilizamos muitos materiais recicláveis, fizemos a horta urbana usando quatro modelos de equipamentos, garrafas PET, embalagens Tetra Pak, PVC, canos de PVC, muito comum como sobra de construções, e também jardineiras. Aqui atrás é uma das infraestruturas desse projeto, que é uma rede de horta vertical de PETs, está reaproveitando o material e desenvolvendo esse projeto. Esse projeto é bem maior, mas ele iniciou e iniciou muito bem. Nesse primeiro momento nós elegemos uma infraestrutura para desenvolver o plantio dessas hortaliças. O que eu mais gostei do projeto foi realmente a parte de plantar e planejar como que a gente poderia plantar de uma melhor forma para que aquela planta pudesse se desenvolver melhor. E também a gente aprendeu muita coisa que a gente não tem contato no dia a dia, por exemplo, a gente furou com a furadeira, a parede, teve que colocar o esquema lá, plantar todas as plantas de uma forma que ficasse legal, que ficasse legal visualmente, e acho que foi a parte que eu mais gostei. E o legal é que os nossos alunos colocaram a mão na massa, né? O pessoal da garrafa PET fazendo todos os furos, as montagens de uma garrafa junto da outra, né? O pessoal da Tetapac confeccionando todas as caixinhas para o cultivo, o pessoal do PVC cortando esse cano, fazendo, utilizando a Serra Copo, aliás, uma novidade para eles, né? A utilização da Serra Copo para fazer os orifícios onde plantaríamos as sementes, as mudas. Nesse momento, nesse ano de 2021, nós estamos elegendo, observando e quantificando qual a viabilidade da estrutura física, da infraestrutura desse projeto. Para os próximos anos, o projeto vai deslanchar o desenvolvimento desta prática para algo maior. O que seria o algo maior? Outras turmas que virão vão desenvolver agora o merchandising, vão desenvolver agora a parte comercial, vão desenvolver a parte estética de um produto que chegará às famílias no final de semana. Um temperinho para pizza, um alface para o final de semana. As próximas etapas, passando rapidamente, só para a gente sentir um pouquinho o gosto desse nosso projeto de horta, as próximas etapas virão com o desenvolvimento de aplicativos, que serão aplicativos de joguinhos para conquistar créditos e moedinhas, moedinhas esses que serão numa loja virtual do nosso SEB para adquirir, e outros alunos que farão a planejamento da sacolinha, planejamento da marca do projeto, do slogan do projeto, da logomarca do projeto. Então, é um projeto muito longo, é um projeto bem completo, mas o primeiro passo que nós fizemos esse ano foi um chute, um gol de letra, que foi justamente a nossa escolha da infraestrutura do nosso projeto Horta. Um abraço a todos e convido todos vocês para vir conhecer o nosso projeto nessa área, que não é mais uma área de abandono, é uma área verde do SEB, sem o Zé do Preto. É interessante que após o plantio, eles ainda continuaram fazendo todo o processo de manutenção das plantinhas. Então, foi muito legal esse projeto que a gente desenvolveu, eu, o professor Rodrigo e o professor Léo Gel, da área de geografia. Então, o que eu mais gostei foi colocar a mão na massa, né? E variar um pouco a rotina, né? Sair daquilo só de sentar, estudar, e aí a gente pôde colocar a mão na terra, aprender várias coisas que a gente não faz no dia a dia. Ah, eu gostei muito, eu já gosto muito de biologia, né? Então, foi muito legal, eu gostei muito.